oi gente tudo bem hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo de maracujá gente que fica simplesmente maravilhoso então vamos para a receita aqui no liquidificador vou adicionar 200 ml de poupetida de maracujá 4 ovos e vamos bater bem por aproximadamente 2 a 3 minutos pronto agora vou adicionar 3 colheres de sopa de margarina e uma xícara e meia de açúcar refinado o tamanho da xícara que eu estou usando é de 210 ml e vamos bater por mais um minutinho pronto agora vou colocar essa mistura em uma tigela e vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo misture já misturei bem a massa fica assim agora vou colocar uma colher de sopa de parmenta em pó misture já misturei agora vamos colocar na forma aqui na minha forma já está untada com margarina e farinha de trigo vamos colocar a massa espalhe e agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus vamos por aproximadamente 30 minutos ou até você colocar o palitinho e ele sair limpo agora vou fazer uma geleia para colocar em cima do bolo em uma panela vamos adicionar uma colher de amido de milho meia xícara de água lembrando que a medida da xícara que estou usando é de 210 ml e vamos mexer até dissolver esse amido de milho pronto agora vou adicionar meia xícara de polpa da fruta do maracujá e meia xícara de açúcar refinado vamos mexer e misturar bem vamos para o fogão liga o fogo deixa aí no fogo baixo cozinhando até engrossar e mexendo de vez em quando começando a engrossar vamos ficar mexendo por mais um minutinho já está pronto ficou aqui no fogo por aproximadamente dois a três minutinhos o bolo já está pronto vou colocar essa geleia sobre o bolo assim ainda quente se você não quiser colocar a geleia aí já pode se deliciar espalhe agora eu vou deixar dar uma esfriada agora vou cortar um pedaço para vocês verem como ficou e olha só gente humm que delícia e olha só gente simplesmente perfeito então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado se gostou já deixa aquele like se inscreve no canal ative sininho compartilha e comenta aqui nos comentários também e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí